Jaca Cedês, batendo forte no seu paredão Foi amor à primeira vista Foi amor à primeira vista Amor Você chegou do nada só pra me fazer feliz Eu nunca imaginava que iria encontrar alguém assim Por coisa de Deus Você chegou tão de repente Você quis olhar com jeito carente Você me olhou e viu que eu percebi Sempre disfarçando, olhando pra mim Sempre percebendo que eu fiquei afim Foi quando eu cheguei até você E falei Foi amor à primeira vista Foi amor à primeira vista Oh, coração apaixonado Música de trabalho Josué de Moraes Amor Você chegou do nada só pra me fazer feliz Eu nunca imaginava que iria encontrar alguém assim Por coisa de Deus Você chegou tão de repente Você quis olhar com jeito carente Você me olhou e viu que eu percebi Sempre disfarçando, olhando pra mim Sempre percebendo que eu fiquei afim Foi quando eu cheguei até você E falei E falei Foi amor à primeira vista Foi amor à primeira vista Josué de Moraes Ao vivo A pedido também é nossa grande fã Ai! Música de fundo Josué de Moraes Josué de Moraes Ao vivo Vai achando que é fácil Conviver a dor Me esquecer um grande amor Vai achando de boa Troca o meu beijo Pelo de outra pessoa Quando a sonda te bater Cê vai chorar, vai vender Vai ligar Querendo voltar Vou falar que não quero Beijando sua boca Fala que te odeio Tirando a roupa Mas se encontra o parede Do meu quarto escuro Cê vai ouvir Eu te amo por segundo Vou falar que não quero Beijando sua boca Fala que te odeio Tirando a roupa Mas se encontra o parede Do meu quarto escuro Cê vai ouvir Eu te amo por segundo E essa é pra tocar no coração Josué de Moraes Ao vivo Forte abraço aí Toda minha galera De Conceição da Fera Vai achando que é fácil Conviver a dor Esquecer um grande amor Vai achando de boa Troca o meu beijo Pelo de outra pessoa Quando a saudade Quando a saudade bater Cê vai chorar Vai beber Vai ligar Querendo voltar Vou falar que não quero Beijando sua boca Fala que te odeio Tirando a roupa Mas se encontra o parede Do meu quarto escuro Cê vai ouvir Eu te amo por segundo Vou falar que não quero Beijando sua boca Fala que te odeio Tirando a roupa Mas se encontra o parede Do meu quarto escuro Cê vai ouvir Eu te amo por segundo Do meu quarto escuro Música Forte abraço nosso amigo Jó Bola sete, grande parceiro, estamos juntos, meu irmão Pra quem era só um esqueminha, o lance final de semana Porque na minha cama tu tá falando que me ama, me ama, me ama Me esconde nas suas amigas, só quer me amar no sigilo Vai trocando a noite na farra pra dormir comigo Se ferrou, tu se apaixonou Diz que eu sou seu passapim, passapim perporra Eu passo a mão, eu passo a língua pra sua boca Diz que eu sou seu passapim, passapim perporra Eu passo a mão, eu passo a língua pra sua boca E vou passar a vida toda Vem! 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 Vai quicando 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 Chora Viola Josué de Moraes ao vivo Vai começar a brincadeira E todo mundo se envolver na molequeira Vai começar a brincadeira E todo mundo se envolver na molequeira Eu vou chamar um lá no pau Para dançar a quicadinha Eu vou chamar um lá no pau Para dançar a quicadinha E vai quicando, vai quicando Vai quicando, vai quicando, vai quicando, vai quicando, vai quicando, vai quicando Chora, Bió Eita, swingueira gostosa Foxta, abraça a toda a galera de Castro Alves Telefone para contato Diretamente Salvador Bahia 071-99947-8615 Vai começar a brincadeira e todo mundo se envolver na molequeira Vai começar a brincadeira e todo mundo se envolver na molequeira Eu vou chamar um lá no pau para dançar a quicadinha Eu vou chamar um lá no pau para dançar a quicadinha E vai quicando, vai quicando, vai quicando, vai quicando, vai quicando Agora vamos chamar de dançarina Vai quicando, vai quicando E vai quicando, vai quicando Forte abraço a toda a galera de Aracaju Música do momento pra toda essa galera bonita Vamos simó Chora minha viola Forte abraço a toda a minha galera de Salvador A minha galera da Ribeira, São Cristóvão José de Moraes, ao vivo Música de trabalho, vamos simó Olha, joga, joga, joga a propulsão Joga, joga, joga a propulsão Joga, joga, joga a propulsão Joga, joga, vem Chora minha viola José de Moraes em ritmo de piseiro Ela gosta de dançar, ela gosta de suar Quando toca pisadinha ela começa a jogar Ela gosta de dançar, ela gosta de suar Quando toca pisadinha ela começa a vir Joga, joga, joga a propulsão Joga, joga, joga a propulsão Joga, joga, joga o propulsão Joga, joga, vem Chora minha viola Eita mamãe, vinha no piseiro E no swing da viola Tocando o paredão Bebina, quero visque pra jogar o propulsão No swing da viola Tocando o paredão Bebina, quero visque pra jogar o propulsão Joga, joga, joga a propulsão Joga, joga, joga o popozão Josué de Moraes ao vivo E no swing da viola, tocando o paredão Bebindo aquele uísque pra jogar o bobosão E no swing da viola, tocando o paredão Bebindo aquele uísque pra jogar o bobosão Jogar, jogar, jogar o bobosão Jogar, jogar, jogar o bobosão Jogar, jogar, vem! Forte abraço também a toda a galera de Irará Nosso amigo Pie Produções Mais uma música do momento pra toda essa galera bonita, vem! Começa a rebolar no salão 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 Chora minha viola Josué demais ao vivo Ouvi dançar na pisadinha Ouvi de sorte ou de sainha Vá rebolando até o chão Começa a rebolar no salão 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 Aqui não tem ventilador Todo mundo tá com carno E a galera me chega na pisadinha Começa a rebolar no salão 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 No passeio das dançarinas Ouvi dançar na pisadinha Ouvi de sorte ou de sainha Vá rebolando até o chão Começa a rebolar no salão 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 Aqui não tem ventilador Todo mundo tá com calor E a galera me chega na pisadinha Começa a rebolar no salão Começa a rebolar no salão Aparecimento pra toda a galera de Castro Alves Cuide as almas Música de trabalho, vamo simó Josué de Moraes ao vivo Josué de Moraes e ritmo de lombada Eu tenho um amigo que é muito divertido Quando ele toma um vinho Eu tenho um amigo que é muito divertido Quando ele toma um vinho Fica todo cibulino Todo cibulino Todo cibulino Todo cibulino Fica todo cibulino Todo cibulino Todo cibulino Todo cibulino Fica todo cibulino Vem! Eita mamãe Ele é iraquiano É muito engraçado Quando ouve uma lombada E ele é iraquiano É muito engraçado Quando ouve uma lombada Fica todo cibulino Todo cibulino Todo cibulino Fica todo cibulino Tudo cibulino Fica todo cibulino Fica todo cibulino Eu tenho um amigo que é muito divertido Quando ele toma um vinho Eu tenho um amigo que é muito divertido Quando ele toma um vinho Fica todo cibolino, todo cibolino, todo cibolino Fica todo cibolino, todo cibolino Todo cibolino, todo cibolino, fica todo cibolino Ele é iraquiano, é muito engraçado quando ouve uma lombada E ele é iraquiano, é muito engraçado quando ouve uma lombada Fica todo cibolino, todo cibolino Todo cibolino, fica todo cibolino Todo cibolino, todo cibolino, fica todo cibolino Todo cibolino, todo cibolino, fica todo cibolino Beleza, mais uma música de trabalho Pra galera curtir ao vivo Josué de Moraes Hoje é minha folga, eu vou tomar minha cerveja Curtir minha lambada Como é que é? E hoje é minha folga, eu vou tomar minha cerveja Curtir minha lambada, só para segunda-feira Eu vou, eu vou, dançar com a mulherada Eu vou, eu vou, cair nessa lombada Eu vou, eu vou, não quero saber de nada Eu vou, eu vou, só para de madrugada Eita A galera curtindo aí na beira da piscina No som do paredão Josué de Moraes Ao Vivo E hoje é minha folga, eu vou tomar minha cerveja Curtir minha lambada Como é que é? E hoje é minha folga, eu vou tomar minha cerveja Curtir minha lambada, só para segunda-feira Eu vou, eu vou, dançar com a mulherada Eu vou, eu vou, cair nessa lombada Eu vou, eu vou, não quero saber de nada Eu vou, eu vou, só para expulsão, galera, comigo assim, vem! Eu vou, eu vou, dançar com a mulherada Eu vou, eu vou, cair nessa lombada Eu vou, eu vou, não quero saber de nada Eu vou, eu vou, só para de madrugada A galera curtindo também esse lambadão na beira da praia Tocou a marcha de núpcias Igreja abrindo as portas Os convidados te olhando Seu pai te levando Sua mãe só chora Bernardinho e Ana Levando as alianças Só de olhada e o nervoso Pração 18 por 8 Sintoma de quem ama Mas tem algo Errado O patrimônio que era pra ser meu Eu tô de convidado Esse caso, amigo, só tem um defeito Essa aliança não é pro meu nego Vai ser pra mim o seu aceito Seu aceito Esse caso, amigo, está com o noivo errado Era pra ser o ali do seu lado Agora vou ter que sofrer calado Feliz pra sempre Pra sempre Largado Josué de Moraes ao vivo Berrante e a Ana Levando as alianças Só de olhada e o nervoso Pração 18 por 8 Sintoma de quem ama Mas tem algo Errado O patrimônio que era pra ser meu Eu tô de convidado Esse caso, amigo, só tem um defeito Essa aliança não é pro meu nego Não vai ser pra mim o seu aceito Seu aceito Esse caso, amigo, está com o noivo errado Era pra ser o ali do seu lado Agora vou ter que sofrer calado Feliz pra sempre Pra sempre Largado E a tua Eu tô de convidado Eu tô de convidado Eu tô de convidado O que é isso?